Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de matemática. E nossa aula de matemática hoje, ela tem como conteúdo os múltiplos e os divisores. Hoje nós vamos descobrir o que são múltiplos e o que são divisores. Eu dividi a nossa aula, as atividades desse conteúdo em duas aulas. Hoje as atividades serão apenas sobre múltiplos e na quarta-feira as atividades serão sobre os divisores, tá bom? Mas antes de realizar as atividades nós iremos entender e vocês vão ver que é muito fácil descobrir o que são múltiplos e descobrir o que são divisores, tá bom? Bom, múltiplos e divisores de um número natural. O múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Ou seja, 2 vezes 4 é igual a 8. O 8 foi obtido pela multiplicação de 2 vezes 4. Então, o 8, ele é múltiplo de 2 e o 8 também é 8, múltiplo de 4. Para se obter o grupo dos múltiplos de um número natural qualquer, basta multiplicá-lo por 0. 1, 2, 3, 4 e 5. Os múltiplos de um número não têm fim. Por isso, sempre usamos reticências no final. Então, o que é o múltiplo? É um número que é multiplicado pelo outro, né? Para descobrir o múltiplo de um número, a gente só precisa multiplicar. Por exemplo, eu quero saber se o 8 é múltiplo de 2 ou é múltiplo de 4. Eu realizei a multiplicação 2 vezes 4 ou 4 vezes 2, que tem como resultado 8. E para descobrir o múltiplo, é só multiplicar um número por 0, depois por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e assim vai. Sempre no final, temos que colocar reticências, que são esses três pontinhos. Por quê? Os múltiplos de um número são infinitos, ou seja, eles não têm fim, tá bom? Olha agora nessa parte verde, olha, está escrito assim, ó. O 0 é o múltiplo de qualquer número. Por quê? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 vezes 1 é igual a 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 3 é 0 e assim por diante, tá bom? Então, toda vez que você for perguntado, escreva os seis primeiros múltiplos do número 2 ou do número 54. Sempre vai começar por 0, porque o 0 é múltiplo de qualquer número, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Todos os números são múltiplos de 1, por quê? O 1, lembra que o 1, ele é o elemento neutro da multiplicação? Então, toda vez que eu multiplico um número por 1, é ele mesmo, ou seja, 1 vezes 2 é 2, 54 vezes 1 é 54, tá bom? Então, todo número é, desculpa, todos os números são múltiplos de 1. Todo número é múltiplo de si mesmo, pois todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, é a mesma coisa. 45 vezes 1 é igual a 45, 12 vezes 1 é igual a 12. Agora que a gente já viu um pouquinho o que é o múltiplo, como que a gente descobre o múltiplo, né? Nós temos que, e vou reforçar aqui, que para descobrir o múltiplo, nós temos que multiplicar o número por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim vai, tá bom? Se você receber uma questão escrita assim, ó, escreva os 5 primeiros múltiplos de 2. Então, vamos lá. 0, né? Porque 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6 e assim por diante, tá bom? Agora nós iremos ver os divisores. O que é um divisor? Se o múltiplo é da multiplicação, o divisor é da divisão. Exatamente. Múltiplo nós iremos multiplicar e o divisor são aqueles números que a gente pode dividir. Olha só a definição. O divisor de um número natural é um número também natural, que divide de forma exata aquele número. Então, os divisores são sempre aquelas divisões, só podem ser números que dividem exatamente, ou seja, não pode sobrar nenhum resto. Precisa ser uma divisão exata, com resto 0. Qualquer número natural diferente de 0, ou seja, qualquer outro número que não seja o 0, é divisível por si mesmo. Por exemplo, se eu tenho 4, eu tenho que dividir por 4, é igual a 1. 6 dividido por 6, igual a 1. 58 dividido por 58 é igual a 1, tá bom? E o número 1 é divisor de qualquer número natural. O número 1, ele é divisor de qualquer um número. O número 1 sempre divide qualquer número e sempre é uma conta exata, tá bom? 5 dividido por 1 é igual a 5. 9 dividido por 1 é igual a 9. O conjunto dos divisores de um número natural é finito, ou seja, ele é ilimitado. Diferente dos múltiplos, os divisores, ele tem um número limitado, tem até certo número. Então, no final, a gente não precisa colocar reticências, tá? Os múltiplos são infinitos e já os divisores são finitos, ou seja, eles têm um fim, ele é limitado. Olha lá. Quais são os divisores de 10? Os divisores exatos do número 10. 10 dividido por 1, 10 dividido por 2, 10 dividido por 5 e 10 dividido por 10. Então, no 10, eu só tenho esses números para ter uma divisão exata com o resto 0. Ou seja, 1, 2, 5 e 10 são os divisores do 10, tá bom? Os divisores do número 10 são 1, 2, 5 e 10. Lê-se. Divisores de 10. A gente acabou de falar. O maior divisor de um número natural é ele próprio. Então, olha só, uma dica. Quando você que precisar descobrir os divisores, você sempre vai começar por 1, tá? E vai terminar por ele mesmo, tá? Se eu quiser descobrir os divisores de 15, então o primeiro divisor de 15 é o 1. E o último divisor de 15 é o 15, tá bom? Olha só os exemplos do nosso livro. Divisores de 10. Então, são 1, 2, 5 e 10. E os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15, tá bom? Então, agora você vai resolver primeiras atividades sobre os múltiplos, tá? Tem atividade no livro e tem atividade na folhinha e no caderno, tá? Então, agora você vai resolver primeiros de múltiplos. Ver se tá tudo certinho, se você conseguiu compreender. Se não ficou nenhuma dúvida. E assim que você terminar tudo o que tiver que fazer sobre os múltiplos, aí sim você vai fazer sobre os divisores, tá? Do mesmo jeito. Calma vendo se tem alguma dúvida, alguma dificuldade. E se houver alguma coisa que você precisa de uma maior explicação, não deixe de entrar em contato, tá? Que eu vou tá ali pra te ajudar, pra te apoiar, pra te orientar, pra tirar suas dúvidas, tá bom? Ó, super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.